Novena a Nossa Senhora de Guadalupe, sétimo dia. Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina, abençoai esta casa e a família que aqui reside. Protegi nossos filhos, livrando-nos da maldade e dos perigos deste mundo. Guardai nosso lar, escondendo-o dos olhos dos maus. Que nesta casa o nome de Deus seja sempre invocado com respeito e amor. Que seus mandamentos sejam observados com fidelidade. Que vosso bendito nome, oh mãe querida, seja sempre lembrado com muita devoção. Que a palavra de vosso filho Jesus seja sempre meditada e seguida todos os dias de nossa vida. Honra, louvor e glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Senhora de Guadalupe, pedimos-vos que os pais vivam uma santa vida e eduquem seus filhos de maneira cristã. Que os filhos obedeçam e sigam as orientações de seus pais. Que todos os membros das famílias rezem e adorem juntos. Isso vos pedimos, oh mãe. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai. Obrigado.